em inglês.com professoras americanas 24 horas por dia sozinho ai ela me viu, ela me viu you see me oh god sei lá mano nossa mas que caralho essa menina vem seguindo oh no no stop speeding oh god oh god ai caralho ela me pegou caralho milena nossa senhora me solta ai ela não me solta ensinou certinho ensinou? colocou chupeteira punheteira torçosa contra bolsonaro ela me pegou to te vendo to vendo hmm fizeram mais um não mas falta um ainda eu to te vendo mano eu to vendo te vendo também deixa eu ver onde ela ta ela ta indo? não pode vir mas ela vai voltar ela vai voltar mas nos esconde de uma vez mano mano ela ta passando ai to vendo ai caralho ai caralho ela ta procurando no mato mano eu to no mato escuro sério aham ela não me achou não ela saiu correndo ai ela ta me seguindo puta que pariu e você vai morrer você ta doente? tu mesmo ai eu não me escondei eu não me escondei não sai sai ela me viu eu entrei no armário me solta não era isso bolsonaro não morri ai ai dai morreu morri morri se for vermelho ela ta aperta ai do ela ta mandada em cima ai cu ai amiga pelo amor de deus me assusta não ai amiga tu explode o negocio sai correndo que isso ai uai amiga ai ele ta vindo ele ve quem entra no armário meu amigo e ai ai amiga AH ja me viu chame pai ai amiga Escapei, amiga Escapei, amiga Nossa, little cycle Little cycle Ai, eu tenho um olé gostoso Nessa vagabunda Ai, que delícia Você deu o giro do 360 Você não tá aqui ainda Não foi, não Não foi o giro do 360 Ai, olha que fácil Ai, que medo Ai, que delícia Eu adoro muito